Macro Regional aqui, Lunardelli, estamos com essas meninadas de Sapopema aí, acabamos ganhando aí, ele fez três gols hoje? Fiz, fiz. E essa habilidade, camisa 10 aí, Deus te deu e corre com alegria? Ah, graças a Deus, né, Deus me deu o talento de jogar, mas hoje foi o time inteiro que jogou, graças ao time nós saímos com a vitória hoje. O seu sonho é ele? Ah, meu sonho é ser jogador de futebol, né, desde criança e eu vou lutar até o fim. Como todos os meus times. Já esteve em algum lugar aí participando, de alguma avaliação? Já, estive no São Paulo Futebol Clube. É. E o sonho é de ser jogador? O sonho é de ser jogador, se Deus quiser. Primeiro ser campeão da macro e ir para a final? Primeiro, nosso time aí veio com foco, né, desde a regional de ser campeão e agora vamos lutar para o próximo jogo para sair com a vitória e para ir para a final. Você que está olhando aí, é fácil jogar com o Elinho? Não muito, né, às vezes dá uns pitos na gente, né, pegar mais firme na bola. Mas é confiança dele jogar junto com vocês? Sempre, né. Muito prazer? Muito grande. E vocês acham que vão chegar? Vem aqui, Golinho, pra perto. Vocês acham que vão chegar aí, juntamente aí com toda a tua galera aí, lá na fase final? Ah, se Deus quiser, nós vamos chegar e vamos ganhar, né. E você treina todo dia, Elinho? Treinamos. Você treina todos os dias? Aham, nosso time, nosso time inteiro, né, treina. Todo dia nós treinamos para vir aqui e fazer bonito, né, porque não adianta vir fazer feio e agora nosso time está mostrando o futebol que nós treinamos. E ser um dos destaques dos jogos, das macro-regionais aqui em Lunardelli aí para você, você por enquanto tem uns gêmeos agora que vai jogar. Ah, é, pra mim é bom, né, tipo, a gente vem com esforço, a gente luta bastante para estar aqui, para primeiramente ajudar o time, né. É, e os gols aí, deu graça também, buscam a classificação. Graças a Deus, né, o time ajudou, mas os gols saem com o decorrer do jogo. Primeiro nome, Pedro? Pedro. Elinho. Samuel. Um dos três destaques aqui no masculino B, onde se desenvolve aqui na cidade do Nardânio. Todos os gêmeos, né, que a gente conhece lá da região de Alvorada do Sul e foram campeões do Anamaco. E o Elinho aí que despontou, como é que esses jogos para você aquilo? Está sendo muito bom que nós possamos ir para a Quarim e que nós possamos ganhar. Como eu conversei da outra vez, é fácil jogar com o irmão? É. Você viu aí o jogando, o medicão? Joga bem. O que pensou vocês três jogando no time só? O que você acha, Linho? E era bom. Hã? E era bom. Você já viu os dois jogando? Já. O que você acha, Linho, os três? Os três pequenos, qual que é o sonho de vocês? Virar jogador. É. O seu time? Qualquer um aí? Do coração. PSG. PSG o seu, Linho? Barcelona. Barcelona o seu? PSG também. Então, o tamanho, né, o Messi é pequeno, né, Linho? Ele faz sucesso no mundo. Desejo sorte para vocês. Espero que vocês estejam lá em Goiore, na fase final aí dos jogos. Quem sabe eu vou estar lá cobrindo vocês e quem sabe uma final de vocês novamente, tá bom? Boa sorte para vocês aí. Obrigado. Obrigado. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa.